Bom, aí se coloca um outro problema que está na situação, que é o seguinte. Eleições gerais, mas quem que vai concorrer? Tem que concorrer a pessoa que não concorreu na eleição passada. Quem que é? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a terceira palavra de ordem, o que que é? Liberdade para Lula. E, logicamente, a quarta palavra de ordem, o que que vai ganhar mais ímpeto no desenvolvimento da mobilização é Lula candidato. Quer dizer, é a reversão total daquilo que aconteceu no período anterior. É um programa claro. Muita gente fala assim que a nossa política é uma política descabeçada e tal. No entanto, é um programa perfeitamente razoável para solucionar a situação política. Então, não estamos propondo que o pessoal saia na rua, todo mundo armado, vá até Brasília, arranque o Bolsonaro de lá, tiro, e tome o poder e estabeleça agora, em junho ou julho, a República Soviética do Brasil. Não estamos propondo isso. Não estamos propondo apenas eleições. Se chegar a situação em que é necessário ir lá e tirar a pessoa bala de dentro do governo, aí nós vamos discutir a coisa desse ponto de vista. Mas a situação está clara. E a luta contra o Bolsonaro, logicamente, tem que ser acompanhada da luta contra as medidas que ele tomou, que não são só dele. São de todos. De todo esse sistema. Quer dizer, a burguesia, ela, inclusive nós discutimos muito isso daí na época, quando ela deu o golpe de Estado, ela entrou num terreno perigoso. Na época, inclusive, nós falamos o seguinte, a pior coisa que pode acontecer com o golpe de Estado é ele fracassar e ser derrotado pela mobilização popular. Veja-se o exemplo muito instrutivo do golpe na Venezuela contra o Chaves. Bom, no Brasil, que é um país complexo, mais do que o normal, tudo é complexo, mas o Brasil é mais do que o normal, um país muito grande, onde as coisas se desenvolvem em determinados momentos, em determinadas situações, com uma certa lentidão, nós estamos assistindo a isso daí. Deram o golpe. Colocaram o Temer. Devido à oposição popular ao golpe. Devido às contradições internas da burguesia. Devido ao descontrole da economia, o governo Temer afundou. Chamaram eleições, o que já era uma coisa muito previsível, nós, inclusive, previmos isso daí, nós do PCO. O governo ia ter que fazer uma maracutaia para garantir que a eleição fechasse todo o golpe. Aí, devido às circunstâncias em que eles foram obrigados a manobrar, escolheram um governo muito improvisado. Porque eles não tinham mais controle da situação. Que é o Bolsonaro. E esse governo fracassou. Com cinco meses de governo, é patente, é provado por A mais B, pela mobilização popular, que o governo fracassou. Quer dizer, nós estamos diante de um golpe fracassado. Isso obriga toda a esquerda nacional a impulsionar a mobilização para enterrar o golpe. Qualquer outra política diante dessa situação é uma política não apenas sem sentido, sem desenvolvimento, como é uma política suicida. porque se nós não vamos decididamente para cima do governo para encerrar a fatura, para liquidar a fatura, vai haver uma recomposição. E essa recomposição pode ser como um bumerangue. Tudo aquilo que você fez contra, devido ao fato de que a burguesia, percebendo que a situação é muito perigosa, muito delicada, o povo está na rua, a insatisfação popular é muito grande, a economia está fora de controle, eles podem estabelecer aqui, sobre a base da falta de ação da esquerda e dos movimentos populares, eles podem estabelecer um regime de força que procure liquidar a situação através da violência, que é meio que o perfil desse governo Bolsonaro.